ai ai vai aranha, vai aranha ah Guilherme você peidou na minha cara eu peidei na Ravena bruxinha porque ela virou uma bruxa das trevas e a nossa missão do vídeo de hoje é transformar ela na Ravena normal porque ela está muito malvada olha só como ela está, olha o olho dela pessoal, ai olha meu olho aranha Deixa eu ver o seu olho Olha, pessoal, o olho dela tá branco Minha coluna Meu osso Tá, Ravena, eu vou ter que ir atrás dela Ela tá maluca, botando um monte de carro na rua Não, não, não Eu vou te perseguir, Ravena Volta aqui Volte logo Eu vou ter que desenrolar uma vacina Pra tomar a vacina e depois Espeidar de novo nela pra ver se ela volta A ser a Ravena normal Uou Eu só quero pegar o avião Uou Nossa Ai, eu capotei Usem cinto de segurança Ai, droga Tá, agora eu tenho que persegui-la Ela deve estar prestes a pegar um avião Pra fugir daqui E eu não posso deixar ela fugir daqui Sem estar curada Porque senão ela pode passar essa doença Na alfândega E várias pessoas de vários países diferentes Vão pegar essa doença das trevas Te peguei, bruxinha Sai do carro Eu quero ir pra trás de você Não, 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 não O avião Não, não, não Bruxa Ravena, sai daí Meu Deus Sai daí agora Não, deixa eu fugir de avião Eu não vou deixar você fugir de avião Não, 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 não Ela entrou Sai 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 agora Não, não, não Ela vai decolar Ela vai decolar Meu Deus Volta aqui, Ravena Ai que porcaria pessoal Vai deixando o seu joinha nesse vídeo Pra você me apoiar Aí eu conseguir pegar a Ravena bruxinha Porque agora já era Já sei Tem um avião logo ali Eu vou pegar aquele avião E eu vou voando Atrás da Ravena Porque eu não posso De jeito nenhum Deixar ela fugir de mim Essa aventura Tá super divertida E ela deve ir Para o aeroporto Lá de Minas Gerais Lá do interior Sandy Shars Será que eu sei pilotar um avião? O tio Ben me deu um curso Quando eu era criança Deixa eu ver se eu ainda lembro Como manejar um avião Aqui Meu Deus São muitos botões Tá Vamos decolar Acelera 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 Ok Vamos uma aranha Vamos uma aranha Uuuu Uou 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 Ai meu Deus É muito difícil Pilotar um avião Uou Quase que eu bati Tá Mas parece que agora Eu estou seguro Aonde a gente vai encontrar A Ravena bruxinha Parece que ela já perdeu A gente já perdeu ela de vista Quer saber Eu vou indo em direção ao Maze Bank Pra ver se eu a encontro Ela deve estar muito louca Com aquele avião gigantesco dela Voando pra lá e pra cá Enquanto eu aqui ó Com o meu aviãozinho pequenininho Quase batendo nos prédios Uou 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 Olha ela tá aqui Ela tá aqui Oxi Pra onde ela tá indo Eita meu Deus Cadê ela Meu Deus É muito difícil Perseguir de avião Ali Ela tá ali Ela tá ali Achei Achei Não 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 Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui Beleza E agora bora voltar pra esse vídeo louco Ravena Oi aronha Como que você conseguiu chegar até aqui Eu bati até o helicóptero Nossa Quase que eu bati nela Hã? Pera aí Parece que ela bateu Eu vou até também Mayday Mayday Paraquedas Beleza Bom Aqui Vou estacionar E eu tenho que peidar logo nela Pra curá-la Onde ela tá? Irmão Japa Aligatou 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 Pasta de plango Ravenita La vi Já vi? Sim? Não, não Ah Ali Ela tá ali Ravena Eu sofri bastante Chevião Preciso de sua ajuda Aronha Me leve para o hospital Para ser curada Eu já sei o que fazer Levanta Não Minha cabedura Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Moça Me empreste seu carro Ela não empresta Porque você parece Que você quer me levar Para um lugar Onde eu não quero ir Me empreste seu carro Moço Por favor Dá licença Eu sou o Homem-Aranha Amigo da vizinhança Depois eu devolvo Valeu Uhul Como é bom ser o Homem-Aranha Eu posso fazer um 5-7 De uma maneira legal Como se eu fosse bacana Yes Aqui Ué, me solta por que? Você não quer ir para o hospital, maluca? Ah, você tá me levando Eu achei que você estava Me levando para os tubarões Claro que não Você tá gravando? Não Ah, tá Senão é um aproveitável Para fazer o seu título Mas já que você não tá Então dane-se Aqui vou te guardar aqui em cima Pronto Agora deita na maca Deita na maca Que eu tenho que te curar Pessoal Esse vídeo é super nojento E muito cringe Me desculpa por isso Meu Deus Eu sou o Cabeçulinha Vem cá Deu errado Não, não era isso que eu queria Calma Eu vou ter que transformar Na ravena 2 Calma, calma Ai, ai Meu Deus do céu Calma Deixa eu pegar de novo Não, não, não Eu caí, caí Eu bati no meu cabeção Oi aranha Você me salvou Agora aranha Eu vou te dar O que você merece Você é bom demais no que faz Parabéns Minha mãe deve ter orgulho de você Galera Que voz estranha da Ravina Bruxinha E ela me deu um beijo Parece que ela está curada De verdade graças ao meu peido O que é um pouco estranho Você não acha? Quem diria um dia na nossa vida Que um peido iria salvar alguém Vamos ver o que ela está fazendo ali Meu Deus Ela está dando problema Ela está dando problema Traz, 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 traz Levanta Você me curou Com o seu chute Olha É mensagem da Gwen Olha só Eu vou ter que ir lá A Gwen está me chamando Tchau Ravena Espera aí Eu acho que tudo vai ser curado Quando existir amor É melhor eu ir embora Antes que essa maluca Me dê outro beijo E a Gwen fique sabendo Valeu pessoal Até a próxima brincadeira No canal Brick Games Tchau 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 Obrigado.